E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que seja tudo muito bem. Estamos muito bem. O Fábio tá aqui. Estamos no centro de gramado. Hoje é dia 4, né, Fábio? Dia 4. 4 de janeiro, iniciozinho do ano, 30 graus, quente para a Dadeu. A gente veio passear e tá derretendo. Vamos fazer uma paradinha pra tomar um sorvete. Vamos lá, vamos mostrar uma visão da cidade, como é que tá rocoberto. O movimento está bem melhor agora do que estava no final de semana, que tava lotada a cidade, né? Diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouquinho, então a gente veio porque diminuiu. E vamos mostrar um pouquinho pra vocês. Então, curta aí as imagens de Natal pós-evento, que tá bonito demais, solzão. Tem que trazer roupa de verão. Aproveita e já vou deixar o convite pra vocês se inscreverem no nosso canal. Sempre vai ter convite, vai ser presente pra 2021, de vocês pra gente, né, Fábio? Um presente barato, não custa nada. Não adianta só assistir, né? Tem que se inscrever, gente. Tem que se inscrever, gente. Se inscrever, eu ainda fico brincando com ele, que eu só respondo o comentário de quem é inscrito. Deixa eu te ajudar a economizar na sua viagem pra Gramado. Então, a dica de hoje é usar o aplicativo do Prime Gourmet Club. Eles têm diversos cupons de descontos, onde comprando um prato, ingresso, passeios, diários de hotéis e até outros serviços, como o Trânsula, por exemplo, você ganha outro. E nós fornecemos diretamente o aplicativo do Prime pra você. É só entrar em contato com a gente no WhatsApp exclusivo do nosso cliente Prime, que tem um link na descrição desse vídeo. Então, vamos deixar de conversa e bora pro vídeo. Ok, dezembro é uma delícia, né, gente? É aquele climinho de Natal, uma cidade lotada e coisa e tal, mas normalmente a gente não vem muito aqui pro centro, porque sabe que vai estar muito cheio, não vai conseguir estacionar, e ainda corre o risco de pegar um trânsito no acesso da cidade ou um trânsito pra voltar pra casa. Então, enfim, dezembro é um mês que a gente evita. Em janeiro a gente começa a sair da toca pra ver se a cidade é linda, que ainda está com decoração de Natal até o final do mês. Mas numa tranquilidade, gente, você consegue achar uma mesinha pra tomar um sorvete, você consegue uma mesinha na cafeteria, sabe? É muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês que estiverem turistando aí nos próximos meses vão ter essa mesma impressão. Passar do boom da altíssima estação do mês de dezembro. Sim, e apesar de eu receber muita mensagem querendo que dezembro seja um mês barato e não vai ser barato, gente, é depois que passa o boom da festividade de Natal e aí agora janeiro fica mais ou menos o que seria o normal da cidade e você conseguir turistar com tranquilidade. Vai ver o fumacinho aqui parado na frente da igreja, vai ver os restaurantes mais amistosos, fácil de vocês conseguirem uma mesa bem localizada pra ver a cidade. Então isso é que é gostoso, né, gente, no turismo. É você poder usufruir da cidade com tudo que ela tem pra oferecer sem estar aquela movocona aí de final de ano que a gente sabe, muita gente gosta, mas outras pessoas preferem um clima um pouco mais ameno. Então eu espero que vocês tenham curtido aí as imagens, curtam bastante. Gramado tá esperando vocês aqui agora em 2021. Vamos ver se a gente consegue compensar um ano de 2020 tão difícil com uma cidade tão linda que tá aqui aguardando você. Então curta aí um pouquinho das imagens. Então curta aí um pouquinho das imagens. se você gostou do vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal e até mais. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.